Quando é que você começou a compor? Tá. Eu me lembro que eu, bem novo, já escrevia poemas, tal, que nenhum sobrou, sabe? Todos eu botei fora. Eu acho que eu achava tudo ruim, pode ser que alguma coisa fosse boa, mas eu joguei muito fora, eu gostava muito de escrever. Mas as minhas primeiras composições mesmo, eu penso que foi um pouquinho antes de entrar na faculdade, já naquele começo, eu penso que eu tinha praticamente 20 anos de idade. Eu realmente, eu tenho coisas anotadas, se não me engano, um dia, engraçado, como eu esqueço disso, sabe? Mas eu vejo que as partituras escritas, acho que a mais que eu tenho data é de 95, mas eu tenho coisas bem anteriores. Então eu penso que já com meus 20 anos eu já fazia as composições, mas escrever mesmo em partitura, todos os detalhes, assim, foi mais essa época quando eu já estava ali para a faculdade já adiantado, né? Entendi. Mas o que eu acho interessante é que a minha primeira composição é muito diferente do que eu componho hoje, porque ela era muito baseada numa sequência harmônica, num dedilhado de violão. Então a minha composição foi mudando demais. A letra vinha muito depois do que a música. Ah, é isso que eu ia perguntar, cara. É isso que eu ia perguntar. Hoje eu faço geralmente a letra antes, eu gosto mais, né? Quando eu mesmo musico a minha letra, ou então meio junto, assim. Mas antigamente era sempre o violão, alguma ideia do violão que eu achava bonita, tal, que eu achava criativa e ia virando música.